É tempo verde e olha, tomateiro molha, laranjeira vai Nascendo o sol, vê como é, matou-se pó, capim, crescendo pó e aço É tempo verde e a cabeça verde na beleza pode ser O que não vê, o que não crê, mas que lindo ver Verde, verde dever, deve chover na fazenda Juliana olha, da janela pro quintal Mariana molha, se a estrada tola, como vou embora É tempo verde e olha, tomateiro molha, laranjeira vai Nascendo o sol, vê como é, matou-se pó, capim, crescendo pó e aço É tempo verde e a cabeça verde na beleza pode ser O que não vê, o que não crê, mas que lindo ver Verde, verde dever, deve chover na fazenda Juliana olha, da janela pro quintal Mariana molha, se a estrada tola, como vou embora Mariana molha, se a estrada tola, como vou embora Mariana molha, se a estrada tola, como vou embora Mariana molha, se a estrada tola, como vou embora Mariana molha, se a estrada tola, como vou embora